A reforma da Catedral de Santa Luzia continua a todo vapor. Nesta etapa, uma das partes que está em revitalização são os bancos. A reforma da Catedral de Santa Luzia começou há alguns meses. Entre os pontos de obra está a revitalização dos bancos. De acordo com o vigário-geral da Diocese de Mossoró, comprar novos seria muito caro. Por isso que a reforma dos assentos é necessária. A Catedral está contando com a ajuda da sociedade. A Catedral é a igreja-mãe da Diocese, né? Então, por isso, nessa reta final da revitalização da Catedral, nós vimos que precisávamos também revitalizar os bancos. Comprar novos seria o ideal, mas era muito caro, no estilo de banco que precisamos. Custa em torno de 3 mil reais. E aí a opção dada foi que a gente revitalizasse, já que os nossos são de madeira muito boa, é excelente, mas nós precisávamos colocar alcochoado para melhorar também, já que a Catedral vem passando por um processo de melhoria da acústica. Então, o alcochoado que foi colocado, que está sendo colocado, visa também ajudar na acústica da Catedral. São 115 bancos. Cada um custa 800 reais. Um total de 92 mil reais. O padre Flávio Augusto ainda explicou como as pessoas podem ajudar. Doando diretamente aqui na Catedral, a sacristia está aberta, a Secretaria da Paróquia está aberta. Fazendo um PIX, é importante lembrar que o PIX é o CNPJ, só é um, é o CNPJ da Catedral, não é? Ou nos domingos, nas missas também, no ofertório das missas, se você lembrar, ajudando ali. O que entrar para a Catedral, a gente está destinando realmente para a revitalização dos bancos. A reforma na Catedral de Santa Luzia começou no final de maio, no dia 30, e tem previsão para acabar em 13 de outubro. Por isso que a correria está tão grande, mas necessária. Todo mundo que já fez uma obra em casa, ou acompanhou alguma obra, ou reforma, sabe o quanto a correria é grande. Mas nós estamos, assim, tranquilos, porque estamos com todas as equipes trabalhando, né? Consciente de que, nesse momento aqui, não pode avançar mais do que deve, porque é acabamento. Então, acabamento tem que ir com todo o cuidado. Então, a gente vai trabalhar, se Deus quiser, até o dia 13, para que a gente possa aprontar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho